Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E hoje o nosso vídeo é uma dica não só para motoristas Ubers, como para qualquer pessoa aí que possui o seu veículo Nunca deixe um frentista mexer no carro de vocês, piazada! Beleza? Por que que eu digo isso? 90% das vezes que eu paro no posto, falo, enche o tanque aí, amigão Ah, o frentista vem, abre o capô ali, vamos dar uma olhada ali na água, no óleo, não sei o que e tal Cara, eu sempre falo, não amigo, está tudo em dia, está tudo certo, não precisa ver Eu digo isso porque, pelo menos uma vez por semana eu confiro minha água e o meu óleo Eu estou rodando média de 1500 km por semana Então eu tenho que ter certeza que está em dia, eu não quero que o meu carro ferva na rua Ou que eu tenha qualquer problema no meu motor devido a falta de lubrificação A primeira coisa que você não pode deixar eles mexerem no teu carro O óleo, você vai estar com o seu carro andando Então, quando o carro estiver andando, o óleo vai subir para a parte de cima do motor E quando você tirar a vareta, não vai mostrar o óleo que tem no cárter Vai ter, tipo, metade do óleo, 80% do óleo no cárter E o resto está no motor, está em cima ainda Para você medir o óleo do seu carro, é legal que o motor esteja frio E o carro esteja parado pelo menos uma meia hora, uns 40 minutos Eu, geralmente, quando vou conferir o óleo, eu confiro cedo Porque o meu carro ficou paradinho em repouso ali na garagem Eu sei que praticamente todo o óleo já desceu e está lá embaixo no cárter A mesma coisa vale para a água A água vai estar ali no sistema A água, quando esquenta, ela tem uma expansão, beleza? E quando ela está fria, ela tem uma retração Isso é física básica, vocês aprenderam isso na escola E ela vai estar também ali, girando dentro do sistema Pode não estar tudo ali no reservatório Por isso o reservatório tem entre o mínimo e o máximo Por que eu digo isso? Devido a algumas experiências Não só minha, mas como de alguns colegas Um rapaz que é consultor aqui no meu trabalho Tem um HB20 novo A mulher dele parou, deixou o frentista mexer O cara confundiu o reservatório do óleo da direção hidráulica Com o reservatório do óleo Com o reservatório de água O que aconteceu? O cara jogou o aditivo para radiador Dentro do óleo da direção hidráulica O que aconteceu? Quase fodeu, quase ele perdeu a caixa de direção do HB20 dele Ele, no outro dia, quando ele ligou o carro Quando ele virava o carro, disse que parecia uma batedeira Ele levou no mecânico O mecânico dele viu a tempo Teve que desmontar, fazer uma limpeza Drenar todo o óleo dos dutos e colocar óleo novo Ele morreu numa grana legal aí E para a sorte dele, ele não fodeu com a bomba de óleo do carro dele Outro caso Foi de um amigo do meu pai Que o frentista colocou óleo mineral num Vectra Que usa óleo sintético, semisintético O que aconteceu? Aquele negócio caiu lá dentro Virou uma pasta Quando ele parou em casa, beleza Quando ele foi ligar o carro no outro dia Tinha simplesmente colado o motor e não funcionava Ele teve que abrir o motor, tudo Gastou 3, 4 mil, se ferrou O que mais aconteceu? Ele é praticamente meu tio, ele é o compadre do meu pai O cara colocou óleo da direção hidráulica no óleo de freio Ferrou com todo o freio dele Aquele óleo corroeu as borrachas Ele teve que trocar reparo do freio Ele também se ferrou Então pesada Se for para levar para alguém ver teu carro Leva no mecânico Ele sabe os óleos Ele sabe os fluidos Ele sabe o que é normal ou não Ele sabe medir quando está normal Quando está errado E vocês mesmo com o tempo vão pegando a expertise, beleza? Se o teu carro tem direção hidráulica Descobra onde é o reservatório de direção hidráulica Se teu carro vai ter o reservatório de água Descobra onde é Vai ter todos os reservatórios Tem a marcação de mínimo e máximo Tem que estar na média Se estiver para cima vai vazar óleo Se estiver para baixo vai faltar lubrificação Mesma coisa para água e tudo mais Por que? Os fluidos esquentam e vão trabalhar Eles vão expandir e eles vão retrair Então se estiver no meio Um pouquinho para cima do meio É o ideal, pesada Não precisa estar cheio aquilo dali Ele é feito para trabalhar naquela margem ali Mesma coisa para o óleo de motor Para todos os fluidos Todos os líquidos do carro de vocês Entenderam, pesada? Façam isso vocês mesmos em casa Aprendam a fazer isso Vocês vão economizar tempo e dinheiro E vão andar sempre com o carro de vocês em dia Beleza, pesada? Essa foi a minha dica Tudo de bom para vocês Ah, eu sempre esqueço de falar Ah, se está gostando do vídeo Do canal Dá o like Se inscreve Se tiver algum comentário Deixa aí embaixo os comentários Se quiser ser motorista Uber Tem meu link Se quiser ser entregador Uber Eats Tem meu link Se quiser ser motorista Uber 99 Pop Tem meu link Se tiver alguma dúvida Me chama no Face Me chama no chat A gente fala por WhatsApp E a gente conversa Beleza, pesada? Tudo de bom para vocês Uma coisa mais Obrigado.